Participam da reunião de forma remota os deputados, o deputado Sábio Souza Cruz, presidente desta comissão, a deputada Beatriz Serqueira e o deputado Bruno Engler, este presidente de forma presencial. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Abrindo então a nossa pauta, vamos chamar o projeto de resolução 109 de 2021, em primeiro turno, que susta os efeitos do decreto número 48.121, de 13 de janeiro de 2021, registrando aqui a presença também o deputado Guilherme da Cunha, que disciplina a autorização para prestação de serviço de transporte de passageiro não aberto ao público, caracterizado como fretamento contínuo ou eventual. Autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior. O relator deputado Sávio Souza Cruz, indago-se, vossa excelência, está em condições de emitir o seu parecer ou se procederá à distribuição de avulso. Uma palavra, vossa excelência. Bom dia, senhor presidente. Obrigado. Bom dia aos colegas presentes aí ou remotamente. Eu optei pela distribuição de avulso, senhor presidente, para que todos tenham conhecimento prévio e se debrucem aí com a calma e com o tempo necessário para analisarem. Eu só faço um registro que fui procurado ontem pelo deputado Bosco, preocupado com um projeto subsequente a esse que criou normas mais adequadas ao transporte de trabalhadores rurais e eu expliquei para ele que essas questões de mérito serão avaliadas nas comissões subsequentes, mas no meu entender esse decreto posterior terá que ser incorporado ou ajustado, não sendo alcançado na eventual revogação desse atual, mas eu acho que um regramento mais pleno vai ter que ser, vai ser demandado e com certeza vai ser feito só fazendo esse registro por dever de ofício e por justiça, preocupação legítima do deputado Bosco. Muito obrigado. Obrigado eu, deputado Sábio Souza Cruz, presidente desta comissão, registro também a presença do deputado André Quintão. Pois bem, a distribuição de avulso é regimental. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária a ser realizada hoje, 9 de julho, às 15h30, com a finalidade de apreciar o projeto e resolução 109 de 2021, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos.